Afeganistão, vários ataques bombistas dos Talibã em duas áreas em Cabul matam pelo menos três suas e ferem dezenas de outras, incluindo pessoal de segurança. Israel inicia a demolição de nove casas ilegalmente construídas em terras de palestinianos no colonato Ofra. Arábia Saudita, início de visita de 12 dias, o rei Salman mantém conversações com o presidente da Indonésia e assina a vários acordos de cooperação. Noruega, Tribunal de Apelos, decide que Noruega não violou os direitos do assassino Andrés Breivik ao forçá-la um quase isolamento total na sua cela. A França, candidato presidencial François Fillon, vai a prosseguir com a sua campanha presidencial, apesar de estar a ser investigado.